Música Salve galera, to com elas, pano de tareco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer aqui um bug na caixa de ajuda, beleza? Então se você tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva Seja muito bem-vindo e marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade Vamos lá, se bora! E galera, a caixa de ajuda apareceu aqui, eu vou explicar pra vocês como que funciona este bug aqui, tá? Este bug é pra você poder tá pegando filhote, sempre quando você... Aparecer essa caixa de ajuda, sempre você pegar um filhote, beleza? Este bug já é bem antigo aqui, tipo, até me surpreendo não ter vídeo no YouTube falando sobre isso, beleza? E como que funciona aí, Bullet? Gente, ó, você vai ter que entrar no mapa, tá? Você faz a limpeza do mapa completamente, você limpa tudo, mata zumbi, corta árvore, arranca tudo que tem no mapa E depois é só você ficar saindo e entrando no mapa que vai ser sucesso, beleza? Grande salve pra Renata aí, que mandou um salve também, né? Sobre este bug aí, beleza? Vamos correr aqui pra gente poder tá fazendo ele, certo? Muito tranquilo mesmo, bem fácil Vamos ver aí como é que tá funcionando e que tipo de cachorro que vai vir aqui nesta caixa de ajuda, beleza? Vamos lá Certo, chegamos aqui, a gente vai fazer a limpeza do mapa inteiro, tá? Caraca, mano, já tem um zumbizinho tóxico aqui, enche o saco Faca tática de limpeza, recolhe tudo, certo? Não deixa nada no mapa Ó o Dark ali, mano, já tá já da árvore, já estreando Subiu este daqui Mano, vamos coletar tudo, beleza? Pega o item da caixa também Deixa nada Já era Já era, cortou, subiu Vamos fazer a eliminação primeiro dos zumbis Ih, mano, me viu ali o zumbi rápido Já era, não me viu mais Não me viu mais O Groservo Já era também Faca tática de limpeza nele Perfeito Bom que a gente já dá uma farmadinha aqui, né, galera? Quem farma o local aqui já deve ter reparado isso Já deve ter feito Nem reparou que é um bug, né? Então vamos lá, vamos lá Tem mais dois inimigos ali Peraí, vamos tentar pegar na maciota todos eles Tá bom, vamos ver aqui Ó o Dark já na enculha ali Perfeito Duas Subiu Recolhe os itens Deixa nada pra trás Aquele outro a gente vai pegar outro Um e o outro vai ver a gente Não tem problema Já era, não tem ideia Certo, agora vamos fazer Cortar tudo aqui Eu trouxe bastante machado Ficareta eu trouxe Mas acredito que nem tenha Pedra aqui Pra gente poder estar pegando, né? E galera Na descrição do vídeo Vai ter todos os grupos Do WhatsApp Facebook Discord Tweet Tudo, mano Meu Instagram também Do canal Tá ok Dá uma visitada aí depois E se você gosta do canal aí Quer que eu continue postando vídeo Todos os dias Galera, peço muito sua ajuda aí Pra deixar o seu comentário no vídeo, mano Gratuito, tá? Não precisa pagar nada Deixa aí o seu comentário O seu likezão no vídeo Interaja com o vídeo, tá? Pra ele poder estar te entregando Mais conteúdo Eu vejo pessoas reclamando Que não tá recebendo os vídeos Justamente é por conta disso, entendeu? Tem que interagir com o canal Que aí ele te envia mais novidades, mano Assim que você fica interagindo Deixando o like Comentando Aí o YouTube vai entender Opa, ele tá gostando aqui do conteúdo Aí ele vai mandar outro Vai mandando mais vídeos aí Às vezes você vai descobrir Vídeos, bugs, estratégias Que você nunca viu na vida, tá? Porque o YouTube ele vai te recomendar aí Vídeos, alguns já antigos No canal aí, beleza? Então vamos recolher todos os itens aqui Deixa eu ver o que a gente já tem Beleza O bom que dá um farm bem legal aqui, cara Essas frutinhas que eu vou usar Pra encher a vida Nem precisa de vim de arma Que eu vim de cutela Mas Aqui mesmo você já fabrica uma lança E faz eliminação dos zumbis Na lança mesmo, né? Pra não ter nenhum Nenhum problema aí com Os zumbis que tiveram aqui, tá? Vamos fazer aí o recolhimento Bem rápido aqui O Dark já vem rápido, ó Cara Muito louco esse Dark Bem, eu acho que já tá terminando, né? O mapa ele é bem pequeno Não tem muita coisa aqui pra coletar E claro A caixa de ajuda, né? A gente não pode estar deixando ela Tem mais algumas árvores aqui Logo de iniciais Que a gente nasceu bem ali, né? Ó, eu trouxe um machadinho Acredito que dois machadinhos aqui Dei pra fazer o local inteiro, né? Vamos ver Já nasceu mais um zumbi ali, ó É um zumbi inchado Deixa eu fazer a eliminação dele Não, não Não é inchado, não Mas vamos na maciota Pra economizar, né, galera? Pronto Não droppou nada Eu acho que dois machados aqui É o suficiente, beleza? Vamos Vamos ver isso agora Porque tem bastante árvore Ih, carambolas Do nada apareceu o boot Vocês viram? Pega o item dele também Não deixa não, mano Pega tudo Recolhe todas as coisas Que tem no mapa Se necessário até apaga Se caso não Não couber no inventário, beleza? Nessa mochilinha aqui Eu vou apagar Essa mochila Isso aqui também eu não quero Vou já Excluir esses itens aqui, beleza? Tá bom De restante eu levo pra base Não tem importância E pronto Não há recursos para coletar A gente fez aí A coleta de todos os recursos Do mapa Beleza Zero Agora vamos pegar aqui a caixa Os itens que tem aqui Pode esquecer da caixa A gente limpa o mapa todo Sai Esquece da caixa Aí já viu, né, galera? Pegamos tudo aqui Previação Vamos levar tudo Não tem problema não É sendo que não vai ter espaço Pro cachorro Não tem problema não Depois a gente dá um jeito nisso Vamos pegar isso daqui Perfeito Limpamos o mapa todo O que vai fazer agora? Agora é só ficar saindo E entrando do mapa Tá ok? Só ficar entrando E saindo do mapa Até aparecer o cachorro É isso mesmo, galera Bem simples Não precisa colar pass Não precisa fazer nada Só fazer esse procedimento Perfeito Saímos aqui do mapa Agora a gente vai entrar Nele de novo E ficar fazendo esse procedimento Até o cachorro aparecer Beleza? Eu vou contar quantas vezes aqui Será que a gente vai dar sorte logo de primeira? Ou vai, né, tipo Vamos ver quantas vezes a gente vai fazer esse procedimento Até o cachorro aparecer Geralmente na quinta vez Até a quinta ele aparece Vamos lá Beleza? Agora é só circular o mapa aqui Geralmente ele vem aqui perto da caixa de ajuda, né, ó Beleza? Não apareceu Tá? Se vê o outro ponto verde é ele Vamos dar uma circulada aqui pelo mapa Geralmente ele vai aparecer ali, tá? Não precisa fazer isso que eu tô fazendo aqui não Circulando o mapa Mas é bom dar uma conferida, né? Vai que ele tá meio perdido por aí Agora vamos ficar fazendo esse procedimento Até ele aparecer, ó Apareceu mais inimigo Não deixe, tá? Faz eliminação do inimigo Circula o mapa, né, mano? É bom circular o mapa pra ver se apareceu inimigo Se aparecer você faz eliminação Beleza? Vamos sair e entrar de novo E galera Se liga, mano Se liga Eu entrei no mapa Três Três vezes Três vezes, olha Ah, caramba Tô no filhotinho, galera Sucesso, mano Conseguimos aí Deu tudo certo, beleza? Ó Vamos recolher em vetro lotado, beleza? Então, mano Ainda veio o husky, ó Ainda veio um filhote de husky Não é que veio um filhote de husky ainda, mano Pra ficar como? Eita, pega Funcionando perfeitamente Deixa eu excluir esta sucata aqui Beleza? Vamos recolher ele aqui, ó Filhote de husky, tá, galera? Ah, garoto Então, mano Muito simples aí Pra você poder tá fazendo Certo? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida Mano, não tem segredo Beleza? É só você, tipo Entrar na caixa de ajuda Quando ela aparecer Você faz a limpeza Do mapa todo Beleza? Faz a limpeza do mapa tudo Pega a caixa de ajuda Mata inimigo Aí você vai Saindo Não precisa colar passas Não precisa limpar dados Mano Eu nem sei se isso é realmente um bug É um bug É um bug, né, mano? É um bug Só você ficar entrando É Saindo E entrando do mapa Tá? Aí você circula Geralmente ele vai aparecer aqui Tá? Mas se aparecer algum Algum zumbi por aqui Você faz a eliminação dele Tá? Você não deixa não Então é isso daí Se caso não aparecer Pra mim deu sorte Tá? Eu acho que foi na Foi na terceira vez que eu entrei e saí Foi terceira ou quarta vez Tá, galera? Que eu Que eu Que eu fiquei saindo E entrando do mapa Geralmente Até na quinta ele vem Se caso ele Ele não vier É só você ficar fazendo esse procedimento Que vai dar certo Tá? Pode ver que eu tô na mesma caixa de ajuda Eu vou sair aqui agora Pra fora do mapa Tá? Pra vocês verem meu nível de energia E tudo mais, né? Pra ver Que eu não fiquei esperando Aparecer um cachorro Pra mostrar pra vocês Aí, beleza? Tá vendo? É mesmo nível de energia Mesma caixa de ajuda E o Dog Dog Está aqui Conseguimos um Husky Tá, galera? É, mano Não foi qualquer cachorro Não Foi logo um Husky Que a gente conseguiu Na caixa de ajuda Então Toda a caixa Imagina se você conseguir Cinco caixas de ajuda Por dia Fazendo esse procedimento Aí, né? Eu vou testar Pra ver se Toda a caixa de ajuda Tá vindo Beleza? Vou ver todos os cachorros Que a gente consegue Vou fazer um compilado Vou esperar essa daqui Aparecer Quando vi outro Vou fazer esse procedimento E mostrar todos os cachorros Que a gente pode Tá conseguindo Nessa caixa de ajuda, né? E isso também Se dá pra mudar Eu acho que Acredito que não dá pra mudar, não E também tem que O que eu não testei Que era pra eu ter feito Se vem mais de um cachorro Acredito que não, né? Tipo Um cachorro também Por caixa de ajuda Já tá muito bom Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se assistiu até aqui Deixe seu like No vídeo Se é inscrito Se não é inscrito no canal Já se inscreva também Embarque as notificações É importante você fazer Esse procedimento pro YouTube Ele entregar o próximo vídeo Que eu lançar pra você Beleza? Então um grande abraço E fui!